De mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, bilhões desses bilhões são sanguíneos e nem todo sanguíneo é igual. Tem o fator personalidade, tem o fator variação do temperamento, mas também tem o fator maturidade e imaturidade. Mas como saber se um sanguíneo é maduro ou é imaturo? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te falar três desses pontos que ajudam a você identificar se um sanguíneo é maduro ou não. Olá, eu sou a Ruth Gomes, seja muito bem-vindo ao Temperamentando, o canal onde a gente procura falar tudo o possível, de todo o conhecimento que existe a respeito dos temperamentos, a fim de que você se conheça melhor e conheça também as tendências das pessoas que estão à sua volta. Muitas vezes a gente briga com elas, mas não é porque a gente não ama, é simplesmente porque a gente não consegue entender a diferença, as inclinações naturais e o instinto de cada um. Então, esse canal é para ajudar você a lidar muito melhor com as pessoas à sua volta e com você mesmo. Bem, continuando a falar do vídeo, hoje eu quero trazer para você três características que são muito evidentes em um sanguíneo que é imaturo. Eu não vou falar para você que são só essas três características que eu vou apresentar aqui, tá? Obviamente que não é. Tem muitas características de pessoas imaturas que a gente pode observar. Mas eu quis trazer três características importantes que mostram se um sanguíneo é imaturo ou não. Se você acompanha os vídeos aqui no canal, você já sabe mais ou menos a estrutura do temperamento sanguíneo. Você já sabe que ele é quente e que ele é úmido. E quando a gente tem essas duas combinações, a gente já consegue ter mais ou menos em mente o que é que um sanguíneo é como um sanguíneo pode se apresentar, como ele deve ser. Então, de acordo com essas características, como é que eu vou saber se ele é imaturo ou não? A gente já sabe que a maioria dos sanguíneos, eles vão ser comunicativos, extrovertidos, simpáticos, faladores, leves, não vão ficar marcados por muito tempo. Mas como eu sei, dentro dessas características, identificar a imaturidade ou a maturidade nesse temperamento? Se você gosta desse tipo de assunto, tanto dos temperamentos quanto do que a gente aborda dentro dos temperamentos, como nesse vídeo, a questão da maturidade ou imaturidade, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, não se esquece de deixar o seu like e comenta aqui embaixo a sua opinião a respeito do que eu vou falar. Se você acha que eu poderia ter falado mais alguma coisa, pode colocar aqui embaixo também. Se você discorda, que eu faça com todo respeito, mas você é livre para comentar aqui embaixo. O primeiro ponto que eu quero refletir um pouquinho antes de falar como reconhecer um sanguíneo maduro ou imaturo, é sobre o que é maturidade. Quando a gente fala, ah, uma pessoa é madura, do que a gente está falando? Vamos pegar primeiramente como exemplo as frutas. Quando eu falo que um morango está maduro ou quando um abacate está maduro, o que eu quero dizer com isso? Que ele está pronto, ele está pronto para a função dele, que é me alimentar. Ou seja, o abacate que está maduro ou o morango que está maduro, eu já posso comer. E como seria, então, uma pessoa madura? Por favor, gente, nada de canibalismo aqui, eu não estou falando disso. Mas como a gente traz isso para a nossa vida humana? A maturidade, ela está relacionada ao desenvolvimento da pessoa. É quando ela atinge um desenvolvimento completo. E quando a gente fala a respeito desse desenvolvimento completo, não é só físico. A gente sabe que tem a maturidade física, tanto que tem idades específicas, onde o corpo de uma mulher está maduro o suficiente para gerar uma criança, e esse tipo de coisa. Mas quando a gente fala dessa maturidade de um temperamento, a gente não está falando dessa maturidade física. A gente está falando da maturidade estrutural, a estrutura da mente daquela pessoa. A preparação do emocional dela para lidar da forma correta com as coisas de fora, com os estímulos externos e muitas vezes com os estímulos internos dela também. E o que é a imaturidade? É o oposto disso. É quando a pessoa não tem estrutura, quando ela se demonstra inapta, muitas vezes, para lidar com outras pessoas. E maturidade nos relacionamentos, a gente pode colocar que é uma falta de aptidão. Não aptidão natural, assim, com dom. Não é disso que eu estou falando, mas uma falta de saber como lidar com as pessoas ali. E um fator muito importante para a gente alcançar a maturidade é o autoconhecimento. Se eu me conheço, se eu me observo e se eu presto atenção nos meus movimentos internos, nas minhas respostas aos estímulos externos, eu consigo começar a prestar atenção nas minhas tendências naturais. E naturalmente eu começo a entender o que é que me faz mal e o que é que não faz. Então eu começo a podar esses galinhos que estão deixando a minha planta da personalidade desajeitada e começo a me colocar no lugar. Agora, se eu não me conheço, eu não sei o que eu posso controlar em mim. E se eu não me controlo, não controlo os meus impulsos, eu me mostro como uma pessoa imatura. É como um animal que está sempre reagindo à base do instinto dele. O ser humano, ele tem justamente essa inteligência que Deus deu para ele não precisar ficar reagindo sempre no primeiro impulso que ele tem. Se você gosta desse tipo de assunto, se você se interessa em saber mais a respeito dos temperamentos, não quer ficar só aqui no canal do YouTube, não quer só estudar os vídeos que você já viu, mas quer se aprofundar de verdade, eu quero recomendar para você o livro que eu uso como base dessa teoria aqui no YouTube, também no nosso Instagram, arroba temperamentando.oficial, que é esse livro aqui do doutor Ítalo Marcilli, chamado Os Quatro Temperamentos na Educação dos Filhos. Ah, Ruth, mas eu não tenho filho, eu não sou casado, eu não tenho uma família formada ainda, eu sou adolescente, eu posso ler esse livro? Não só pode como deve. Por quê? Porque ele vai explicar toda a relação do temperamento com cada elemento que representa, vai falar dos adultos de cada temperamento, vai abordar cada criança de cada temperamento. Uma coisa que eu aconselho a você que quer descobrir o seu temperamento mesmo, é que leia esse livro justamente pelo fato dele abordar o temperamento na infância. Tem muita gente que às vezes acha que porque fala direitinho na infância é sanguínea, por exemplo, mas quando cresce se depara com a situação de que ela se percebe melancólica. Por que que isso acontece? O doutor Ítalo Marcilli, ele explica tudinho nesse livro, o link tá aqui na descrição. Tá bom, dado esse recado, eu sabendo que a imaturidade é justamente quando eu não sei, controlar os meus impulsos, quais são esses três sinais que você falou no começo do vídeo de um sanguíneo que ele é imaturo? O primeiro deles é a impulsividade, justamente isso. O que é a impulsividade? É o agir sem pensar, sem ponderar, né? Vem uma coisa na cabeça e eu já reajo em cima daquilo. Alguém fala alguma coisa, eu nem mastigo o direito que a pessoa falou, eu já tô devolvendo alguma coisa. E isso é uma característica que o sanguíneo maduro, ele também tem. Ele tende a ser impulsivo. Só que ele, por saber disso, ele já sabe onde fica o freio de mão dele. Ele já sabe que ele precisa dar uma parada, ele quer reagir logo de primeiro numa coisa, mas ele dá aquela seguradinha, por mais que ele tenha uma reação rápida, ele não vai ficar assim, protelando por muito tempo a reação dele, mas ele vai dar uma parada pra pensar. Ah, Ruth, mas eu sou sanguíneo e eu sou procrastinador. Eu gosto de deixar tudo pra depois, eu sou preguiçoso, eu quase não ajo no impulso. Essa sua dúvida é muito normal, porque a questão é que o sanguíneo, ele gosta muito de agir baseado no prazer. Então, se você tá protelando alguma coisa, não está sendo impulsivo naquilo, se você for imaturo, é porque aquilo não tá gerando interesse em você. Mas vamos pegar, por exemplo, o sanguíneo que vê alguma coisa legal numa vitrine de uma loja que não tá precisando, mas aquilo mexe com o emocional dele e ele vai lá e compra. Depois vem aquela fatura altíssima no cartão porque ele comprou uma coisa desnecessária. Isso acontece muito, é uma tendência desse temperamento. Quanto mais maduro é o sanguíneo, mais ele entende que ele não pode sair comprando tudo que ele vê que acha legal porque o dinheiro precisa ser cuidado, precisa ser administrado da forma certa. Mas, quando ele é imaturo, não vai acontecer dele parar pra pensar que ele não precisa daquilo porque o instinto dele tá mandando ele comprar. É legal, compra. Simples assim, sem nenhuma enrolação. O instinto dele fala, vai lá, compra. E ele pega e fala, ah, tá bom, vou lá, compro. E essa é a impulsividade do sanguíneo. Tem sanguíneo que se endivida por causa disso, tem mulheres sanguíneas que no casamento arrumam uma confusão com o marido, eu já cansei de ver, porque elas gastaram além do que o marido queria, porque elas acharam que tinham que comprar o que tinha que comprar, mas não era a coisa necessária. Era simplesmente porque elas gostavam. Então, se você é sanguíneo e tá se identificando com essa parte aqui de você ser impulsivo, fazer alguma coisa sem pensar, sabe, eu não tô falando pra você mudar o seu instinto. A gente sempre fala aqui no canal, a nossa intenção não é que você vire um melancólico ou um fleumático de tanto que vai pensar antes de tomar uma decisão. Não é isso. Até porque isso pra você não vai rolar nunca. Mas, se perguntar, pelo menos na hora que for fazer uma compra impulsiva, eu preciso disso? No momento que você faz essa pergunta, você ativa o seu lado racional, já corta a onda do emocional na hora. E aí, quando você corta a onda do seu emocional, você começa a tomar decisões mais inteligentes. Você vai diminuir bastante o consumismo, vai diminuir bastante brigas. Às vezes, né, você quer dar uma opinião em alguma coisa. No momento em que você quiser dar aquela opinião, pergunte-se, a pessoa tá pedindo a minha opinião? Se a pessoa estiver pedindo a opinião, D, se não estiver pedindo, dá um jeito de morder a língua e não falar nada. Porque muitas vezes, essa opinião que você vai dar Ah, pra você pode soar engraçada, mas pra outra pessoa ofensiva, por exemplo. Então, basicamente, você corta esse instinto da impulsividade se perguntando se você realmente precisa fazer aquilo naquele momento. Faz isso que você vai ver que vai dar resultado logo nas primeiras vezes. É claro que, como todo comportamento que a gente tem, demora um certo tempo pra gente poder se acostumar a fazer aquilo sem doer, vamos colocar assim. Porque todas as vezes que a gente vai fazer algo que não tá acostumado, aquilo é muito esforço. Depois de um tempo vai ficar mais fácil. E quando ficar mais fácil, aí você vai entender. Agora eu estou amadurecendo. Amadurecimento é isso. É você se reeducar, é não obedecer o seu instinto, fazer isso com frequência, até que um ponto não vai ser mais tão difícil assim pra você agir contrário àquilo que você quer. Segundo ponto que demonstra que um sanguíneo é muito imaturo. E nesse ponto, você que é sanguíneo e gosta de que as pessoas gostem de você, aqui eu já vou te dizer que as pessoas vão tentar evitar a sua presença, evitar a sua companhia. Você vai chegar, já vai ter aquele pensamento e lá vem o tagarela. Por quê? Porque o segundo ponto é, ele fala, mas fala demais e tanto que não cede a vez. Você já esteve conversando com alguém que você tentava falar alguma coisa, mas a pessoa te cortava. Aí quando parecia que a pessoa tinha parado de falar, você ia desenvolver o assunto, aí a pessoa ia e falava por cima. E toda hora a pessoa corta, 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 corta. Uma vez ou outra cortar, acontece, é normal. Porque muitas vezes a gente não quer perder o nosso raciocínio ali. Você está num grupo de amigos, você está num grupo de pessoas e está todo mundo ali falando e todo mundo ali está conversando tão entretido na conversa que uma hora ou outra vai acontecer de um cortar o outro. Mas aí pode acontecer de um melancólico cortar, de um colérico cortar, de um sanguíneo cortar. Se o fleumático estiver interessado em dar a opinião dele, ele também vai acabar cortando porque é algo que é necessário falar. Agora, quando vira aquela conversa, que é via de mão única, não tem nada mais chato do que isso. Você está conversando com um sanguíneo. Ele está lá olhando para a sua cara. Aí ele pega e te corta e fala uma coisa por cima e você nem terminou a sua frase. E tudo que ele fala não tem nem nada a ver com aquilo que você está falando. Aí você percebe que você, além de estar sendo cortado toda hora, você não está sendo escutado. Daqui a pouco a pessoa até desiste de tentar conversar porque não adianta. A pessoa não presta atenção. Se você tem esse problema ou se você não sabe, se é sanguíneo e não sabe, comece a prestar atenção. Se você tem esse hábito irritantíssimo, se você acha que esse hábito é irritante, comenta aqui embaixo para dar uma estimulada nos sanguíneos a darem um tempinho para a gente falar. Se você não sabe ainda se você tem esse hábito, comece a parar para prestar atenção quando você estiver conversando com as pessoas. Se você estiver sempre dominando muito a conversa, é porque você ainda precisa melhorar nesse ponto. O terceiro ponto que mostra que um sanguíneo é imaturo ainda e precisa se desenvolver, a gente meio que já deu uma pincelada nele quando passou no primeiro ponto, que é fazer somente aquilo que gosta. O sanguíneo é um temperamento muito alegre, muito leve, muito envolvente. E quando a gente fala que ele é envolvente, ele é envolvido pelas coisas e gosta de envolver as coisas. Então, uma das demandas desse temperamento, uma das coisas que ele gosta de fazer, é sentir prazer. Ele quer sair, ele quer conversar, ele quer rir, ele quer jogar um jogo, ele quer comer alguma coisa, ele quer conhecer coisas novas, ele só quer fazer coisa que agrada, 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 agrada. E aí, quando precisa encarar uma responsabilidade, ele já quer pular fora do barco. É claro que todo mundo, a maior parte das pessoas, prefere fazer aquilo que gosta. É normal a gente querer dar atenção para os nossos hobbies, para coisas que são prazerosas. Só que para pra pensar comigo. Em que fase da vida a gente pode e costuma fazer somente tudo aquilo que a gente gosta? E mesmo assim, não é o tempo todo. Na infância. E a infância é uma idade madura do ser humano? Não. Na infância a gente não está completamente desenvolvido. A gente não sabe o que é obrigação. A gente não tem obrigação. É claro que desde a nossa infância a gente precisa aprender. Se você tem filho, comece a ensinar os seus filhos algumas obrigações. É te ajudar a arrumar a cama. Te ajudar a varrer a casa. Mesmo que seja com uma vassourinha de brinquedo. Para ele começar a sentir que existe responsabilidade e que ele vai precisar fazer aquilo sem achar que é uma coisa chata. Agora, o sanguíneo que é imaturo, ele age como se fosse uma criança. Quando a gente pega e tem uma criança brincando e ela está lá se divertindo com os amigos dela e vem o pai ou a mãe chamando para tomar banho, aquela criança não quer ir. A criança, ela quer ficar fazendo aquilo que ela gosta. Se não for uma criança muito ativa que gosta de ficar brincando com os amigos, ela vai querer ficar na frente da televisão, vai querer ficar na frente do computador, ela vai querer fazer tudo aquilo e somente aquilo que libera a felicidade na cabeça dela, que libera a dopamina. E quando a gente é adulto, a gente não pode ficar vivendo a base do prazer. A gente não pode fazer somente aquilo que a gente acha divertido. A gente tem obrigação. Tem que levar filho no médico, tem que fazer matrícula na escola, tem que ir para algum lugar, tem que trabalhar. E a gente precisa ter esses compromissos. É normal da vida adulta. Ser maduro é isso, né? A gente não consegue servir as outras pessoas só fazendo aquilo que a gente acha divertido. É claro que a gente tem que gostar do nosso trabalho, é claro que aquilo tem que ser bom, mas nem sempre vai ser divertido o tempo todo. E muitas vezes, infelizmente, nem dá para a gente exatamente gostar do nosso trabalho e a gente precisa fazer aquilo por algum motivo, nem que seja por um momento, porque precisa sustentar a família, porque precisa pagar a conta. Ninguém gosta de pagar a conta, mas todo mundo precisa pagar a conta. Então, isso é ser adulto, né? A gente saber que nem tudo a gente vai poder fazer à base do eu estou gostando. E o sanguíneo que é imaturo, muitas vezes ele tem dificuldade para arcar com as responsabilidades deles. Não são todos os casos do que eu vou falar aqui, então não me interprete mal. Mas mães que muitas vezes têm filhos, só que não querem parar de viver na farra, então deixa o filho que ela teve com a avó. Não estou julgando aqui, mas eu estou falando que isso é uma tendência de quem só quer saber da diversão e fugir da responsabilidade. Pessoas que vão para a escola, mas gostam de ficar só matando aula, porque não querem a encheção de paciência, de ficar sentado na sala, escutando um professor que fala mais devagar. Acontece. Para a gente poder amadurecer, a gente precisa já começar a perceber esses instintos e começar a podar eles, a não reagir de acordo com eles. Então os três pontos foram esses, os três pontos que mostram que um sanguíneo é imaturo. Ser impulsivo, falar muito e não dar espaço para as outras pessoas falarem, só querer fazer aquilo que gosta. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, coloca aqui nos comentários aquilo que você acha que pode ser de um sanguíneo imaturo também, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.